Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Celebrando, a série do Receitas Miller em que preparamos pratos deliciosos para ocasiões especiais. Eu sou a Elis do Cozinhando com Elis e hoje vamos aprender a fazer um ovo de colher de ninho com Nutella, perfeito para a sua Páscoa. Você pode usar um ovo pronto ou fazer ele em casa. No meu caso, vou usar um ovo pronto de 370 gramas, assim nossa receita vai ficar ainda mais fácil de fazer. Bora cozinhar? Em uma panela, vamos colocar duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, duas colheres de sopa de manteiga e seis colheres de sopa de leite ninho em pó. Cozinhe em fogo médio, mexendo sem parar até ficar com uma textura de brigadeiro mole. Quando chegar no ponto, separe metade do brigadeiro e a outra metade mantenha no fogo, pois vamos precisar de uma textura mais firme para fazer as bolinhas depois. Essa é a textura que queremos. Lembrando que depois de esfriar bem, vai ficar mais firme ainda. Enquanto o nosso brigadeiro esfria, eu quero te mostrar o novo piaceiro e vetro da Miller, com um novo design, porta alta no forno, um puxador lindo e o que eu mais gosto são o formato das grades, com seis pontos de apoio, para que até as panelas pequenas fiquem firmes e seguras. Se você precisa de um fogão eficiente e lindo, sua escolha é o novo piaceiro e vetro da Miller. Agora que nossos brigadeiros estão frios, vamos começar pelo recheio do ovo. Coloque uma camada generosa de Nutella, com delicadeza para não quebrar o ovo, umas colheradas de leite ninho em pó, e depois cubra com o brigadeiro mole. Agora vem o pulo do gato, nesse caso, do coelho. Nós vamos rechear os nossos brigadeiros com ganache de Nutella. Misture três colheres de sopa de creme de avelã, com uma colher de sopa de creme de leite. Vai ficar bem firme. Faça bolinhas pequenas. Recheie os brigadeiros com elas. Passe no leite ninho. E agora é só terminar de montar o ovo, colocando nossos brigadeiros super recheados e decorando com muito carinho. E aí, gostou da receita? Então não esquece de se inscrever no canal da Miller, para não perder os próximos vídeos. Um super beijo e capricha nessa Páscoa, porque receita não vai faltar! Se inscreva no canal daicular! Tchau, tchau.